E aí E aí Rapaz sai né Não olha aqui Descender original Mas o produto é forte hein Olha aqui que eu lê Tira o desgaste da cerâmica e renova ela Tipo restaura ela entendeu E fica fosso? Não fica fosso não Só que ela já tá desgastada do pneu né No caso Aí que é por isso que eu falo pra você Você passa o brilho Aí ela vira o espelho de novo Parece que você sentou de novo A cerâmica de saúde da hipótese Fica lisinha do mesmo jeito que ela é Os desenhos dela É só jogar ele puro Um litro É que você joga um litro dele por um litro produto De um por um No balde Aí vem jogando pisacinho A lágrima todinho Daquele jeito Mas que é todo molhadinho com o produto Você vem aqui Aí você vem pelo mansinho espalhando Passa no rodapé Passa no rejum Aí o rejum pretinho Aí você enxaga à vontade com a mangueira Aí joga o pano no rodo E joga o brilho É igual a encerar Aí você passa duas de mão Quando você começar a passar Você vai virar um espelho Igual quando ela é Vai ficar tipo porcelanato Bem brilhoso Aí não vai grudar mais sujeira Não vai grudar o pneu do carro Então vai grudar o pneu do carro Então vai grudar o pneu do carro Então vai grudar o pneu do carro